É aquela que não aparece na internet, que não aparece no Instagram, é aquela maternidade real no dia a dia. O meu nome é Rita, eu trabalho aqui na Tarraf já há 26 anos e eu sou a mãe da Maria Clara, do Daniel e do Leonardo. Meu nome é Adriana, eu trabalho na Tarraf há 4 anos, eu tenho duas filhas, a Laura, de 23 anos, e a Bianca, de 19. Eu sou a Osana, eu sou mamãe de primeira viagem do Henrique, que está aqui. Bom, me chamo Maria Hermínia, estou na empresa há quase uma década, sou mãe do Afonso, tenho 27 anos, e da Marília, com 24 anos. Bom, fácil não foi conciliar a maternidade com o trabalho, né? Mas quando a gente é mãe, mais ainda a gente se torna guerreira. Por quê? Porque tudo que a gente faz é pensando no bem-estar e no futuro dos filhos. Tem sido único, cada dia é um dia diferente do outro, é um mix de sensações. Ter um ser, né, sendo gerado dentro de mim, me fez perceber que eu preciso, muitas vezes, desacelerar um pouco. Eu entendo que a mulher tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque nesse meio tempo ela é mulher também, né? Ela é mãe, ela é mulher, ela é filha. Falar que não me dói algumas coisas da infância deles, olha, até hoje. Não pode se culpar por isso, claro. Sentir falta, quem não quer acompanhar o ciclo da criança, desde o engatinhar, ao andar, ao falar. Porque o fato de eu trabalhar é que contribuiu para que eu pudesse educá-los, né? Alimentá-los, uma vez que eu fiz esse trabalho sozinha. Eu acho que ter, assim, mães no meu ambiente de trabalho contribui, assim, nossa, muito para que eu evolua e aprenda conforme os dias vão passando. Porque eu não sei absolutamente nada. Eu compartilhei muito com elas, né? Eu acho até mais elas comigo, porque eu já tinha filhos, né? E a maioria delas aqui eu fui acompanhando a gestação de cada uma. E mesmo a gente já sendo mãe, a gente aprende sempre com as mães mais novas, né? Eu chorei muito no ombro delas, né? E eu tinha conselhos muito sábios, que me ajudavam a superar. Uma consolando a outra, uma dando força para a outra, sempre uma troca de experiência, né? E eu fico tirando dúvida o tempo todo. Isso tem sido fundamental para mim. Um exemplo que eu quero deixar para o meu filho é que a gente tem que buscar trabalhar com o que a gente ama. Eu sempre procurei passar para eles a responsabilidade. Ah, então, o exemplo que eu deixo para elas, eu acho que elas estão se tornando adultas. Mulheres empoderadas, que querem ter sua profissão, querem ser bem-sucedidas, querem ter o seu próprio dinheiro. Para a minha filha, que é menina, né? Menina-mulher, eu digo não se subjulgue nunca. Para o meu filho, que é menino, né? Menino-homem, né? Respeite a mulher que está do teu lado. E é isso que vai fortalecê-los para a vida. Respeite a mulher que está do teu lado.